Olha que piscina Olha que piscina Olha que piscina Olha que piscina Montando a ave de natal? É, montando a ave de natal Olha a ave de natal Olha lá, olha Gente, montando a ave de natal O natal já tá chegando Olha a chuvinha que linda Gente, tá ficando bem bonitinho Olha vários detalhes Deixa eu ver Vem aqui Olha essa bola aqui Olha que linda, gente Colocar a maçãzinha Olha que maçãzinha linda Colocar aqui na ave Cadê? Aqui, ó Um piscina Um piscina Podia pôr uma colher O que piscina Eu vou desgaste nessa parede Pra poder gravar Ô vou, ele tá gravando É, querida Olha, olha Olha o de natal aí galera Olha, olha Olha o piscina Olha 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 Mostra aí, eriquinho É do palmeiras É do palmeiras É do palmeiras? Uhum Mas quem foi campeão hoje foi o flamengo Não foi o Palmeiras É Que esse Palmeiras Foi o Palmeiras A ave bonita E a primeira árvore nossa Primeira árvore Nossa do Natal Que árvore linda Gente, quando eu ligar o pisca-pisca Essa coisa é mais linda Esse é o do Flamengo O Flamengo é o que que eu sou, né? Flamengo é vermelho É, o Flamengo é vermelho Flamengo, gente, é dessa cor Olha o Flamengo aqui, ó Ficou lindo, né, gente? Ficou bem bonito Vários lacinhos Vários lacinhos aqui em cima, gente Vários lacinhos Uma estrela aqui em cima Vários lacinhos Isso tem que descer Ou dá um pouquinho de algodão de Natal Põe isso na tomada Tem o Papai Noelzinho aqui, ó Que nós vamos colocar agora Tá bonito, Lin? Tá Vai pra mim Tá bonito? Aqui Você enfeitou a árvore de Natal, Lin? Uhum E foi tudo, gente O pisca-pisca Os lacinhos A estrela Foi tudo, gente Colocou Nem papai? Uhum Essa foi eu Eu Gente, eu já não quero A mãe e o papai Você tá colocando, Lin? Tá Eu tenho que me ver Tá uma bagunceira aqui, ó Eu não quero ver Tá uma bagunceira aqui, ó Eu não quero ver Uma bagunceira aqui, ó Deixa eu ver Vai ser pra nós Mas você vai pôr o pisca-pis Ali E agora Ai, gente Feliz Natal pra vocês Vou dar uma caixa de presente Ai Ficou muito lindo Gente Árvore de Natal E árvore de Natal Vou Ó Tô tomando isso Pra 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 Ficar Ficar forte Tomando Chiquinho Você cansou Trabalhou muito, né? Uhum Gente Trabalhou muito, foi? Não Ficou lindo Ficou bem cheia de árvore, né? Uhum Olha que árvore linda Então, Deus Já apagou Você gostou, Lin? Com o Davi de Natal? Eles fazem o pisca-pisca O pisca-pisca Gente Ficou muito lindo Aqui Aqui tá É muito lindo É muito lindo É muito lindo É muito lindo Vocês gostaram? Eu fiz capricha A caixinha A era de Natalzinha aqui Cruzadinha Do Papai Noé Ai, gente Colar, gente Deixa eu colar É... É... Bólinhos 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 Eu vou mandar para o nosso experiente Manda para mim Que eu vou mandar para o Conceição As crianças Estão saindo Uhum Que legal Tá pegando o fogo Tá pegando o fogo Tá vendo que tá colorido Eu não vou fazer nada Não vou fazer nada Vai acontecer alguma coisa Vai mudar de cor Eu não vou pisca-pisca Não deixe de se inscrever E não deixe de se inscrever no canal E deixar o seu like E apertar o sininho Um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Feliz Natal Se você não me gostar A gente vai fazer um vídeo E eu A gente vai montar A árvore de Natal Novo que nós compramos Ali está os enfeites Tudo Olha aqui esse enfeitinho Lindo Aqui tem bolinha Tem bolinha Aqui tem bolinha Bolinha Tem a estrelinha As uvinhas Olha gente Macana Eu quero comer uva Gente Eu quero comer uva Mãe Que me combina Tudo isso Cagada Me combina Vai ficar lindo. Colocando as bolinhas aqui agora, gente. Olha, eu vou pegar essa. Olha, vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver como pegar uma. Ai, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Gente, olha que uma bolinha liberada. Olha essa. Ela é muito delicada. Essa é muito velha. Essa é muito delicada de colocar. É, eu fiz assim. Olha, tá louvando. Gente, foi uma... Uma estranhinha aqui na parte da bolinha. É. Eu tenho que... Eu saio. Eu saio, mas... Minha não sabe. Tem muito de bolinha que eu vou colocar. Tem muito. Essa aqui, ó. É, você? Ah, coloca...